Olá, mulheres de Foz do Iguaçu. É muito bom falar com você neste dia. E eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. Está chegando, no dia 6 de maio, a oitava edição do Chá Rosa das Mulheres Seifa. É o chá que tem movimentado todas as mulheres da nossa cidade. E você é a nossa convidada principal. Você não pode faltar a este evento. Porque você vai encontrar lá mulheres muito especiais. E dentre elas, você vai conhecer Valéria Valença, a ex-globeleza. Essa é uma oportunidade única. Você não pode perder. Você precisa buscar já. Confirmar a sua presença. Esperamos por você. Até lá.